Olá, eu sou o professor Robson, atualmente estou como coordenador do curso de bacharelado em ciência da computação e vou aqui fazer uma apresentação sobre o nosso curso. O curso de bacharelado em ciência da computação está vinculado ao Instituto de Ciências Exatas e da Terra, do Campus Universitário da Araguaia, da UFMT Unidade de Barra do Gárcio. O curso teve como precursor o curso de licenciatura informática, qual foi criado em 2000, porém em 2007 tornou-se bacharelado em ciência da computação reconhecido pela portaria do MEC 286-2012, mas recentemente teve seu reconhecimento renovado. O curso de ciência da computação, ele tem um regime crédito semestral com uma carga horária total de 3.200 horas, pedida em oito semestres, o aluno terá esse tempo de poder concluir o curso. O ingresso é realizado via FISU, sendo ofertado 45 vagas anuais, com entrada exclusiva no início do ano. O turno do curso é integral, abrangendo principalmente os períodos matutino e vespertino. Então, na maioria dessas vezes, nós tentamos puxar disciplinas nos períodos matutino e vespertino. O corpo docente, o curso é composto de professores, mestres e doutores. A grande maioria dos nossos docentes são doutores. Atualmente, nós temos três professores, o mestrado, mas eles já estão com o seu doutorado em andamento. Estes docentes trabalham ou fazem pesquisas em áreas como inteligência artificial, processamento de imagens digitais, redes de computadores, bioinformática e internet das coisas. Essas pesquisas apresentam como seus principais resultados apresentações orais em eventos, apresentações de banners em eventos também, monografias e também publicações em periódicos nacionais e internacionais. Além das atividades de pesquisa, o curso também desenvolve projetos de extensão, que é levar a universidade para a comunidade externa, comunidade que não faz parte da comunidade acadêmica. Dentre essas atividades que nós desenvolvemos, desenvolvimento de ferramentas para o museu aqui do campus do Araguaia, cursos de informática básica para docentes, projetos de sensibilidade ambiental, mini cursos e também participamos da maratona de programação em nível nacional e nacional. O curso tem como infraestrutura salas de pesquisa, dois laboratórios de programação, um laboratório de arquitetura e organização de computadores, um ambiente virtual de aprendizagem e além de livros disponíveis na biblioteca e agora também disponível de forma online pela universidade. Onde estão os nossos ex-alunos? Mesmo o curso recente, nós já temos, desde a criação do curso de licenciatura informática, temos aproximadamente 140 alunos formados, onde muitos hoje estão fazendo mestrado e doutorado em universidades nacional e internacional, como USP, Camp, Urbis, PUC, Guil e também fora do Brasil, como Sorbonne e outros países. Além disso, alguns alunos também resolveram empreender, criando suas próprias empresas de desenvolvimento de software, desenvolvimento de websites e demais áreas. Além disso, também temos alunos que passaram em concursos públicos ou estão trabalhando em grandes empresas. Hoje nós temos alunos que são professores aqui na UFMT, professores em outras instituições de ensino, como institutos federais, dentro de órgãos do governo, Receita Federal, e também temos ex-alunos também que são professores em universidades fora do país. Hoje, alunos de um aluno nosso, ex-aluno nosso, que é professor em uma das principais universidades de tecnologias do mundo no Vale do Silício. E também alunos que trabalham em grandes empresas, como Grupo Pão de Açúcar, JBS, John Deere, e também um aluno nosso, temos informações de um aluno nosso trabalhando na Amazon, na Dinamarca. Então, essas são as informações do nosso curso. Aqui é o site, vocês podem entrar lá, lá vocês terão acesso ao nosso projeto de curso, trágio curricular, lista com o nome de todos os professores. Aqui é o e-mail do nosso curso, pode indicar, e telefone. Porém, como o telefone é o da institucional, nós estamos em trabalho no Work, esse número também você pode adicionar no WhatsApp, que você conversa direto com o coordenador de curso. Espero que vocês tenham gostado, entre em contato para mais informações.